pessoal dá uma sacada na pousada Vila Mares que o pessoal separou para gente é muito chique velho e a gente não é exatamente que está acostumado com isso né Rafa é verdade mas olha tá quase acostumando porque é o problema só a gente tá quase acabando o trajeto e só ficando em lugar legal com gente boa então no fundo a gente é acostumado é acampar né E aí é outro pique e que acontece quando você acampa direto você tem todo o trabalho do acampamento e tal aqui a gente tudo tá na moleza velho tudo tem café da manhã tem jantar né aí não tem assim não cansa tanto mas meu faz quanto tempo que tá pedaura direto já tá pro oitavo dia já então no geral quando tá acampando três quatro dias a gente faz uma parada e mas mesmo assim né meu oitavo dia é aqui já seria um lugar para a gente parar e descansar inclusive porque o lugar é super gostoso né é mas é estamos cansado velho então ainda bem que logo a gente acho que amanhã é o último dia né é hoje a gente vai pedalar voltando para serra e chegar lá em Silva Jardim e amanhã se Deus quiser voltamos para o motorhome então fica ligado para ver como é que é a serra que a gente também não sabe pessoal já estão quase 20 quilômetros pedalados indo para Silva Jardim e aqui a gente tá indo para para montanha de novo né mas por enquanto é um plano nossa super fácil pedalar só para estradinha pequenininha de terra e tá muito mais agradável do que ontem né com certeza vamos ver quanto que a gente consegue chegar e aí e aí e aí Olha que legal o sistema aqui, você tem quase que uma ciclovia aqui e vai por um tempão, né Rafa? É verdade, é todo o percurso da rodovia aqui, é essa faixa que parece uma ciclovia. Não sei se é, se não é, mas que funciona bem, funciona, porque tem uns tijolinhos ali, aí a separação, o pessoal não chega perto não, aí fica legal, que massa. Olha, chique, né? Gostei desse percurso aqui. Em meio a vilarejos e pequenas estradas de terra, avançamos rapidamente pelo circuito. Pessoal, estamos no último dia de viagem aqui na pousada, saindo da pousada Colorado, em Silva Jardim e, meu, está horrível. A gente acordou cedo, tomou café super cedo aqui, porque aqui não tem café da manhã, a gente já fez super cedo para sair mais cedo, geralmente só sai café da manhã às 8, né? E, mesmo assim, não adiantou nada, estamos até agora que elas são, tipo, 8 horas agora, não? É, 10 para as 8. É, 7 horas a gente já estava pronto, né? Mas só que estava chovendo pra caramba. Aí a gente resolveu esperar um pouquinho. Então, aí eu até abri essa roupa de emergência aqui de plástico. Rafa, segura aqui, segura aqui para dar. Aí, segura assim, isso, ó. Aqui é o seguinte, baixa um pouco, ela é aberta, assim, sabe? E aí ela vem com um troço aqui diferenciado, ó. Você fecha aqui, se você tiver, né? Agora, se você não quiser, você vai com ela assim, ó. Aí, refresca tudo. Eu achei legal esse troço, nunca vi, nem esperava que ela fosse assim. Mas, é, vamos ver que a gente consegue num dia que nem hoje, né? Vambora. Esse aqui é o ponto da estrada da decisão. Se você subir esse viaduto, você vai pela estrada de terra. Se você entrar aqui, você vai pela BR-101, direto para Casimiro de Abreu. A diferença deve dar uns 15 quilômetros e todos eles em estrada de terra. Estrada mais em estrada de terra. É. O problema é o seguinte, hoje está chovendo pra caramba e hoje é o último dia. Que nem a gente já tinha falado, né? A gente está trabalhando sem folga. Não teve folga nenhuma. Então, não tem chance de manobra. Hoje é pra ser o maior dia, né? Pelo nosso planejamento. Porque a gente tem que chegar a Casimiro de Abreu e chegar até onde está o Motorhome. Lá no hotel, né? Torres da Serra. Torres da Serra. Então, é o nosso maior dia. E, meu, se a gente for pela terra, a gente não chega de dia lá. E a gente não quer isso. A gente nunca quis isso. Não gosta de andar de noite. E a gente tem que evitar a noite e não a noite. Agora. Agora que é o momento de evitar a noite. Pra gente, é assim que a gente faz o planejamento. Então, pessoal. Mais ou menos, a nossa viagem pelo circuito termina aqui. A gente vai pela 101. Vai deixar o track log da 101. Mas a gente vai deixar o track log também da estrada de terra. Que o Wagner, que é aqui de Silva Jardim. Que participou da construção do evento. Ele forneceu esse track log pra gente. Pra gente poder fazer. Já que a gente não vai fazer. A gente vai deixar as informações do track log dele. Lá no mini guia. E esse track log vai estar também. Lá no site do circuito Costa do Sol. Então. E uma coisa. O site do circuito Costa do Sol. É que é o boss. Que é o chefe da coisa. Quando eles alterarem alguma coisa. Vai estar tudo lá. É por lá que você vai ter as dicas mais quentes. Agora. O circuito que a gente fez. Com as nossas dicas. Tá no mini guia. E outra coisa. Se você tem alguma dúvida. Qual que é dúvida. Cara. Escreve pra gente. Faz pergunta aí. Que a gente continua aquelas conversas de meio de semana. E a gente vai ver. O que a gente vai continuar fazendo. Se a gente vai entrar em novas aventuras. Fica ligado no nosso canal. Muito obrigado. Por seguir a gente nesse circuito todo. E pelo apoio que vocês deram pra gente. Valeu mesmo. E um especial agradecimento. A todos os ciclistas que trabalharam. Nesse novo circuito. A gente torce muito por eles. Queria que tudo isso desse muito certo. Agradecimento a todas as pousadas. Que assim. Convidaram a gente. Eles são nossos. A gente foi hóspede deles. Isso é muito bonito. Todo mundo ajudando. Restaurante grande e pequeno. Pousada grande e pequena. Tudo envolvida. Tudo generosamente. Convidando a gente pra vir conhecer aqui. E a gente levando pra vocês essas imagens. E aí a decisão é de cada um. Se quiser vir conhecer. Se gostou. Se quer mais. Vai pedindo aí. Pergunta pra gente. Pergunta lá no site. Pede mais informações lá no site. Porque tudo aqui é ciclista. Cara. E tá tentando fazer o melhor que pode. Então vamos cooperar com eles. E falando em ciclista. Um agradecimento especial também. Aos nossos apoiadores e membros do canal. Que possibilitam que esses vídeos. Cheguem pra todo mundo de forma gratuita. Obrigada. Tchau. Pode ser. E aí Rafa. Beleza. Beleza. Maravilha. Maravilha. Olha só que lindo. Lula correncial. Cansaço crônico. Injuriado. E aí Rafa. E aí Rafa. E aí Rafa. E aí Rafa.